direita rápida com esquerda rápida direita rápida esquerda achada longa longa esquerda achada longa longa 20 metros direita média achada direita média fundo 200 metros esquerda fundo direita rápida mais esquerda rápida direita rápida mais direita média a fechar 100 metros esquerda fundo 100 metros direita rápida a fundo esquerda rápida mais direita rápida mais direita mais direita mais direita esquerda a fundo 100 metros direita rápida é rápida larga a curva é rápida 100 metros direita e média longa 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 faixa esquerda a fundo para direita média esquerda a fundo para direita média esquerda média faixa esquerda média 100 metros direita a média rápida esquerda a fundo 10 metros de esquerda a fundo, mais esquerda a fundo, 10 metros de esquerda a fundo, mais direta na árbitra, mais direita rápida, mais esquerda média, 100 metros de esquerda fechada, longa longa longa, direita média, 20 metros de direita rápida, mais rápida, esquerda rápida fechada, mais esquerda rápida, mais direita longa em São Simão, bora, bora, 50 metros de direita a fundo, mais esquerda rápida, mais direita longa, mais esquerda a fundo, direita longa, mais direita rápida, mais direita longa, 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 mais direta longa chara 100 metros esquerda média esquerda chara esquerda média chara direta média e longa direta mais um segundo obrigado mais um segundo está naquele ponto em que não dá para a terceira não dá para a terceira eu acho que há certo é tal coisa que as trajetórias as trajetórias podemos melhorar e aí e aí e aí